Um problema quando um casal se separa é o filho. Com quem deve ficar? A guarda compartilhada é a melhor opção? Veja o que o Dr. Gustavo Nicolau tem para falar sobre este assunto no quadro Faça Valer. Olá amigos da Alpha Channel. Meu nome é Gustavo Nicolau, sou advogado, professor de Direito Civil e nós vamos responder algumas perguntas que os telespectadores nos enviaram durante a semana sobre alguns assuntos jurídicos de interesse prático. Hoje, o tema escolhido foi divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, tudo o que envolve essa, em geral, traumática ruptura de uma vida em comum. A primeira pergunta que nós recebemos aqui foi do Rodrigo, ele que está se divorciando e pergunta aqui para nós se a lei da guarda compartilhada está em vigor e será aplicada no caso dele. Rodrigo, como grande regra geral, o filho fica com a mãe. Essa é uma regra praticamente universal. O IBGE mostra que 97% dos divórcios aguarda, fica com a mãe, restando ao pai apenas o direito de visitas, que normalmente ocorre um dia da semana durante duas a três horas e ao final de semana quinzenalmente. Por que quinzenalmente? A ideia é que um final de semana o filho passe com a sua mãe e o outro final de semana com o pai, que vai exercer o direito de visitas. Quando a criança é muito pequena, é natural que neste final de semana do pai a visita seja restrita, a visita seja limitada em um período de duas, três horas. Conforme a criança vai crescendo, esse período aumenta e às vezes chega até mesmo a um final de semana inteiro com o pai devolvendo a criança ao final do domingo. Existem casos nos quais a criança fica com o pai, mas são casos muito raros. Nesses casos, em geral, falando em tese, a mãe deve ter realizado ou praticado condutas bastante gravosas que levaram o juiz ao convencimento de que naquele caso específico o ideal para a criança seria o pai ter a guarda e a mãe o direito de visitas. Mas, repito, é uma absoluta exceção. O normal mesmo é que a guarda fique com a mãe. Em que, pese a lei da guarda compartilhada ter sido aprovada, promulgada, aliás, com bastante festa, com bastante ânimo da doutrina civilista, ela ainda não está sendo aplicada de maneira eficaz em todos os casos. Em metrópoles como São Paulo, por exemplo, é muito difícil efetivar, é muito difícil concretizar uma guarda compartilhada tendo em vista os constantes deslocamentos que ela gera. E mais, a guarda compartilhada só funciona com pai e mãe em absoluta sintonia, civilidade, maturidade, razoabilidade, cordialidade, o que todos nós sabemos é raro em situações como esta. Nessa mesma esteira, eu tenho uma pergunta aqui da Júlia, que também está num caso semelhante, e a Júlia pergunta para a gente sobre os alimentos e a nova lei de alimentos. Ela pergunta da prisão e também pergunta sobre a possibilidade de negativar o pai pelo não pagamento dos alimentos. Tudo isso é possível, é previsto em lei e está sendo aplicado na prática. O pai que não paga a pensão alimentícia vai preso, essa prisão pode ser de 30 a 90 dias em regime fechado, ele não sai de lá, até que ele pague os débitos alimentares dele. Isso tem previsão em lei e tem sido aplicado constantemente na prática. Mande também suas perguntas para os nossos próximos quadros, para os dados que você tem aqui na sua tela. Será um prazer responder as suas perguntas e manter contato com você, telespectador da Alpha Channel. Até a próxima! Então fica aí o recado do Dr. Gustavo, e se você tem alguma pergunta ou dúvida, envie para a gente através do WhatsApp no 99654-0505. Na semana que vem tem mais Faça Valer para você. O CIOeste está com inscrições abertas até o dia 31 de maio para o primeiro Festival CIOeste de Dança 2016. Serão selecionados 160 trabalhos artísticos dentre as cidades da região oeste. Para saber mais, faça sua inscrição através do link de Barueri. E uma curiosidade, a Índia realizou e com sucesso seu primeiro teste com uma pequena nave espacial reutilizável. Ou seja, um modelo de baixo custo. Essa primeira missão era um teste crucial para o desenvolvimento de uma lançadeira reutilizável capaz de enviar satélites. O Núcleo de Combate ao Câncer de Mama de Barueri mantém um trabalho permanente de auxílio. Quem quiser saber mais, entre em contato pelo telefone 4199-2800. A D. Clemente e Associados promoveu mais uma edição do futebol empresarial no Allianz Parque. Os maiores executivos do país mostraram que também são bons de bola. Daqui a poucos minutos, este gramado vai ser palco de vários jogaços. Mas eu não estou falando do time oficial do Palmeiras. E sim, vários executivos importantes do Brasil vão entrar em campo para uma pelada. O futebol empresarial dos filiados do LIDE. Mas só que quem conta melhor, principalmente as regras, é a Roberta Marques. É isso aí, Queca. Quem entra primeiro em campo é o time verde contra o branco. Depois, é a vez do azul contra o vermelho. Cada partida será de 25 minutos. Em seguida, terá a disputa dos perdedores. E por último, dos vencedores de cada partida. Tudo isso para conquistar o troféu. Pois é, ganhar o troféu da Federação Paulista de Futebol é um dos objetivos da noite. Mas o futebol empresarial engloba muito mais. O Décio Clemente, ele é um dos hostos do Alfa Channel. E também idealizador aqui do futebol empresarial junto com o João Dória. Além de ser empresário também. Décio, conta pra gente como é que foi esse evento aqui. Olha, eu posso te dizer que foi inspirado naquela música do Skank. Quem não sonhou um dia em ser jogador de futebol. É o que a gente faz aqui. Todos eles tiveram, eu também tive, né? A maioria dos meninos teve o sonho de ser um jogador de futebol. É o que a gente faz aqui. Desde o hino nacional, hábitos federados, né? Num estatástico desse como o Allianz Parque. Então, todo esse clima faz com que eles se sintam realmente jogadores de futebol. E realizem um sonho de infância. Só que são executivos, né? Tô treinando pra jogar no lateral direito. Vamos ver, vamos ver como que eu me saio aí. No campo eu sou sofrível, viu? Mas me esforçado. Então, vamos aos jogos. Não, espera. Antes, anote os palpites dos nossos craques. Meu time, na verdade, não tá nada entrosado. O pessoal tá se conhecendo hoje. O time rival também. Mas eu vi que não vai ser muito fácil, não. Mas o placar eu espero que seja, tipo assim, 0x0 com muita defesa minha. Porque eu não vim aqui pra ficar parado em pé no gol, né? Quero mesmo ter trabalho. Eu acho que vai ser 2x0 pro time azul. Eu acho que o verde de Embrasi vai dar sorte, né? E com o gol de cabeça do zagueiro artilheiro. A primeira partida da noite, entre branco e verde, aqueceu os gramados do Allianz Parque. Muito mais por mérito do verde, que ainda no início da partida balançou as redes. O branco até tentou, mas a sorte parecia estar com o adversário. Placar final, 1x0. O time de vocês ali demorou pra encontrar um ritmo de jogo. O que que faltou? Eu acho que não encontrou até agora. Quem tá tentando conversar ali no banco. Não, aqui o pessoal não conhece, a gente conhece talvez 2, 3 só. Então não é, não dá pra entrosar. Mas foi uma diversão super bacana, o que vale mais é o networking aí dentro de campo. Poxa, mas até um cruzamento bonito ali você fez. Teve oportunidade de gol, faltou entrar. No último minuto. No último minuto o goleiro buscou lá o Fredo, que é um super goleiro. Mas não tem problema. O pior do jogo é quando a gente joga a segunda e perde. Aí tem que jogar duas seguidas. Pelo menos a gente vai descansar um pouco pra jogar a segunda. Pois é, a expectativa agora pro próximo jogo vai mudar um pouco a estratégia, capitão? Não, porque não tem jogador no banco, né? A gente só tem um jogador. Vamos jogar igualzinho, a bola corre lá, cada um pega na sua e tá bom. Não foi dessa vez, mas houve boas oportunidades. Principalmente com o capitão Marcelo Siviero e também com camisa 11 Daniel Alimacur. No elenco tem três Marcelos, mas mesmo assim, o destaque desta partida ficou por conta do goleiraço Renato Opassi Blum, que impediu que o branco tomasse ainda mais gols. O clima agora é de concentração, porque depois vai disputar o terceiro lugar. Mas eu quero saber como é que está o clima do time verde. E aí, Betta? Acho que a camisa verde no campo do Palmeiras ajudou, pelo menos na primeira disputa, o time W Torre, que venceu por 1 a 0. Os empresários jogaram bonito, mas Luca Rios, empresário da pizzaria Cristal, mostrou que além de fazer pizza, bate um bolão. Já na partida seguinte, quem bateu um bolão foi o vermelho. O time azul não encontrou o ritmo de jogo, ficou muito mais na defesa. Até o diretor do Alfa Channel entrou na brincadeira. Mas não deu para o time azul, acabou perdendo para o vermelho de 3 a 0. Como é que você avalia o seu desempenho em campo? Olha, eu não vou mentir, tá ruim mesmo, viu? Tô muito tempo sem treinar, mas é uma festa bonita, muita gente bacana aqui. É um encontro importante, mas assim, o próximo ano eu juro que eu treino. A gente fez o primeiro, o time jogou bem. Jogou, teve várias, parabéns para o goleiro deles também, que fez várias defesas. Queria ter feito aquele golzinho, que eu tinha acabado de entrar para tentar já tirar a zica, mas depois foi maravilhoso. Ganhamos bem, 3 a 0, o goleiro tomou 3, foi eleito melhor em campo, então significa que o nosso time tá bom. Estamos bem preparados para a final e 2 a 1 para a gente na final, vamos levar o caneco. Mas mesmo com a derrota, o destaque da rodada ficou por conta do goleiraço do azul, que mesmo com a zaga falha, Ronaldo cresceu. O goleiro defendeu inúmeras bolas, mas nem assim deu. Graças a Deus deu para pegar umas bolinhas boas, mas o time dele estava muito bem ajeitado. Eu acho que o time vermelho vai acabar sendo campeão. Posso dizer que nós perdemos para o campeão. Mas você lembra o que você pediu antes da partida, Ronaldo? Quero mesmo ter trabalho. Então, conseguiu. Eu queria, eu até comentei antes do jogo, queria ter trabalho, tive trabalho para caramba. Pois é, você trabalhou muito em campo, mas com certeza você e outros empresários têm que trabalhar muito mais no dia a dia, por conta do momento delicado do país. Esse evento existe já há 15 anos que a gente faz. Nesse último ano, como você disse, foi dois últimos anos, muito difícil. Mas aqui é sempre uma válvula de escape. O que eu noto de diferença nesse aqui é que existe uma confiança renovada. Me parece que a confiança voltou no país. Mas eu sou otimista por natureza. Nessas horas que a gente arruma oportunidade de melhorar a estrutura interna, enxugar muitas vezes o que a gente precisa e buscar novas oportunidades. A fase anterior era uma fase meio nebulosa, então agora a nova fase do governo é uma fase que novo governo, tudo sempre dá para a gente um atento novo, um alento novo, melhores perspectivas e isso é bom. Quer dizer, está todo mundo respirando mais aliviado. Mas então, vamos à partida final. Quem será o terceiro lugar do futebol empresarial? A disputa está entre o azul e o branco. A resposta, o branco. Daniel Almacu foi o nome da rodada. Só ele fez dois gols. Consagrando o time 7 com o Júlio Douglas, medalha de bronze. Os companheiros ajudando a equipe. Buscamos três pontos, que era o pessoal objetivo, né? O elenco se ajudou, o professor deu a orientação. Gostoso mesmo encontrar os amigos. Já participo acho que oito ou nove anos do futebol empresarial. E a gente patrocinou há bastante tempo também. E encontrar as pessoas que a gente gosta, os amigos que a gente faz negócio também, que no fundo é tudo uma grande família. Sou muito feliz, muito grato ao João Dória, ao Décio Clemente, de me abraçar, de trazer a gente aqui nessa corrente super positiva. E agora é respirar um pouquinho para o segundo tempo. Agora para variar, tudo acaba em pizza, né? Vamos para o chuveirão, vamos tomar aquela ducha gostosa, ver todo mundo pelado lá e depois comer pizza. É isso aí, parabéns. Obrigado. Esse era o lugar merecido, muito bom, arrasado. De um lado, o time verde, que representa muito bem o Allianz Parque, que tem como representantes o presidente da Riachuelo, um dos diretores da W Torres e também o dono da Pizzaria Cristal. Já do outro, o time vermelho, temos como representantes o presidente da BR Sports e também um dos diretores da Tan Linhas Aéreas. Nos dois times, temos empresários que entendem bem de negócios, mas o único negócio aqui é entender de futebol, porque só assim, para se tornar campeão. Mas a qualidade técnica do time vermelho foi superior. Muito talento, habilidade e espírito de grupo consagraram o LFS Orbital campeão. Bem, o Ronaldo até que tinha cantado a bola. Posso dizer que nós perdemos para o campeão. A bola é pano de fundo, né? Ao invés de fazer um relacionamento num escritório, num hotel, numa palestra econômica que as pessoas saem de lado, dando um tiro na cabeça de tanta tragédia que a gente ouve, eles fazem relacionamento num ambiente esportivo dentro do estádio de futebol e depois comendo uma pizza, tomando um vinho e falando de negócios. O grande segredo desse evento é fazer negócios. E nesse momento de transição do nosso governo, que a confiança está voltando, a gente nota que eles estão mais dispostos aí em frente. Eu não tenho mais alegria até do que, na outra vez, muita preocupação, muita conversa. Agora a conversa é a mesma, preocupados, mas com uma esperança que as coisas possam dar certo. Estou muito feliz de realizar esse evento aqui e feliz com a presença de vocês aqui, meus colegas de Offer Channel, né? E muito feliz de ver todos vocês aqui presidiando o nosso evento. Muito obrigado. A nova unidade do posto de atendimento do Detran, que está funcionando no prédio anexo ao Ganha Tempo, conta com equipamentos e infraestrutura moderna e acessibilidade, permitindo maior agilidade e conforto ao cidadão. O novo posto disponibiliza todos os serviços prestados pelo órgão. Atenção aos proprietários de transportes escolares. A vistoria do segundo semestre acontecerá em julho. Para mais informações, ligue no número 4199-1414. Não foi viajar neste feriadão? Então vamos às dicas na Agenda Cultural. Bom, para quem gosta de gastronomia, neste sábado e domingo terá o Festival de Sopas, que será realizado na vernissagem do 4º Salão de Outono, no Memorial da América Latina, das 11h às 21h. Agora, para quem optar por um musical, esse é o último final de semana da apresentação Aquele Abraço, Gilberto Gil. É uma grande homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira. Ao longo do espetáculo, as letras cantadas por Gil mostram, além de poesia, o seu lado teatral. No sábado, a apresentação é às 18h e às 9h30 da noite. No domingo, o último dia, será às 18h, no Teatro Procópio Ferreira. Canta, 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 me pode cantar. Só não pode quem não quiser Ver que o céu da terra é azul Ver que o medo é verde Que a vida viaja E com a vida a gente vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai A bailarina americana Isadora Ducan É homenageada na peça Isadora Que está em cartaz no auditório do MASP Até o dia 31 de julho As sessões acontecem às sextas e sábados Às 21h E nos domingos, às 19h30 A bailarina americana Isadora Ducan เลย Amém. E em comemoração ao Dia Nacional do Vinho, São Roque segue até o dia 5 de junho com atrações especiais. Todos os estabelecimentos participantes estão com a apresentação dos parreirais e a produção de vinho. Gastronomia portuguesa e italiana, cosméticos à base de vinho e, é claro, descontos especiais nos produtos da região. Então vale a pena dar uma passadinha por lá. No dia 28 de maio, às 14h, a fábrica Cultura Sapopemba realizará um encontro com Giovanni Portilho Vescovi, um grande mestre internacional do xadrez e heptacampeão brasileiro. E não é à toa, Giovanni começou a jogar xadrez com 3 anos de idade. Mais informações pelo telefone 212-5803. O frio já está batendo na porta e, com este tempo, é sempre importante aquecer o coração de quem mais precisa. Veja e abrace a campanha do Agasalho do Alfa Channel. Eu estou aqui com o meu Agasalho, você certamente, vendo televisão na sua casa, também está bem quentinha. Vamos pensar naqueles que não podem ficar com agasalho como a gente tem, quentinho como nós estamos? É fácil. É você doar para a campanha do Alfa Channel aquilo que você talvez nem use mais, mas que alguém está precisando para fugir desse frio que vem e vem forte. Um abraço para vocês e um bom inverno para todos nós. O frio já está chegando. Sabe aquela blusa que você tem lá em casa, que você fica passando, nunca usa? Ou aquela que você tem, às vezes, de tons iguais? Ou mesmo aquela que você queira doar? Chegou a hora. O Alfa Channel, junto com a gente, viemos aqui pedir para você aquecer a vida de quem está com frio. Você quer dar um abraço? Dê um abraço com a sua blusa e aqueça o coração e o corpo de quem está precisando nesse momento. Contamos com você. E nesse inverno, o frio não será maior que o nosso calor humano. Doem um agasalho. Esvazie o seu armário, mas enche o seu coração. É isso aí. Então, aqueça o coração de quem mais precisa. Bom, o Alfa Channel News fica por aqui. Mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pautas através do nosso WhatsApp pelo número 996540505. Obrigada pela sua participação. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto